Fala pessoal, bom dia! Eu estou aqui na reserva de armas na manutenção da Z-Sports e hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma gearbox da Crytek, uma gearbox Nautilus aberta. Essa gearbox é de um cliente nosso que está fazendo uma revisão, aproveitou para fazer um upgrade e melhorar o que é bom para ficar ainda melhor. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que é uma gearbox Nautilus, o que é uma Crytek, o que é o material de construção. Essa arma tem aproximadamente um ano e meio de uso sem nenhum tipo de intervenção de manutenção, nunca foi aberta, participou de diversos jogos, é um rifle de Airsoft de uso extremo, ele joga praticamente duas, três vezes por mês, vai em grandes operações e a gente está agora fazendo uma revisão geral da Crytek dele, é uma SPR e vamos melhorar também alguns componentes, que é a cabeça de pistão, a gente vai estar melhorando também o pistão, a gente vai estar colocando um pistão com alívio de peso, com dentes de metal. O pistão original da Crytek, ele vem com os três dentes iniciais de metal, depois eles são os dentes de plástico, a gente já vai colocar um com 14 dentes de metal. Uma coisa importante sobre pistão, esse é o pistão que a gente vai estar colocando na arma, vocês podem ver, e essa é a cabeça de pistão de metal que a gente vai colocar, certo? Por que que ele tem esses furos aqui? Isso daqui chama-se alívio de peso, com o pistão com alívio de peso, a Gearbox trabalha melhor e trabalha também com a preservação da mola, né? A mola, ela faz menos força, menos compressão para poder movimentar o pistão, então você vai ter uma durabilidade maior de mola, a gente não vai mexer na mola dessa arma, tá? A gente só vai melhorar essa parte aqui do pistão. Esse daqui é o pistão original da arma, né? É um pistão de polímero, e esse daqui é a cabeça do pistão da arma também de polímero, certo? A cabeça do pistão original, a gente está devolvendo as peças originais para o cliente e está fazendo a troca por essas peças de alta performance. O que que acontece também? A partir do momento que você faz uma vedação nova na arma, cabeça de pistão, você coloca um pistão mais ajustado, o FPS dela tende também a subir. A gente não vai melhorar a FPS da arma, mas vai subir naturalmente. Outra coisa muito importante é jamais coloque pistão de metal com esse corpo aqui, com esse corpo aqui em cima dos lados de metal. Jamais façam isso em qualquer arma, qualquer refrigerator soft, por quê? Se acontece alguma avaria, a arma resolve travar ou resolve quebrar algum componente, alguma coisa. O pistão vai continuar trabalhando e você vai danificar a gearbox case da arma, que é essa peça aqui. Você vai quebrar essa peça. Então o pistão, ele tem que ter no máximo dentes de metal, certo? Os 14 dentes de metal, corpo de metal, caiam fora disso, dá um problema muito sério na arma e você vai acabar perdendo a gearbox case da arma. O motor da Crytek é um motor 30k, de 30 mil rotações, cadê a tela aqui? 30 mil rotações, tá certo? Tá aqui o motor original, um excelente motor. Pra vocês terem uma ideia, é um motor de uma AEG em torno de 18k. Esse daqui é 30k, é quase o dobro de ROF que a arma tem, de velocidade, que você pode colocar. Esse motor você pode trabalhar com uma bateria de 11k tranquilamente, que ele não vai ter nenhum tipo de desgaste prematuro de peça interna, de coroa, de carvão, de motor, de acionamento, nem nada disso. Guia de mola Crytek, é uma guia de mola em metal, tá extremamente bem feita, pesada, tá aqui, ela já tá lubrificada. Guia de mola, pra vocês terem uma ideia, isso daqui é o zarilho da arma, como a pessoa usou, né, usou ambiente úmido, às vezes pega um pouquinho de chuva e tudo, ferrujou. Então isso daqui é o que a gente vai estar colocando novo pra ela. Uma outra coisa muito importante, você vê a gearbox Nautilus Crytek, é uma gearbox extremamente bem ajustada, que não tem folgas nem nada, e ela já vem com os rolamentos. Não é bucha de rolamento, nem bucha de nylon, tá? Então isso daqui, ele elimina qualquer tipo de folga que possa vir a surgir com o uso do equipamento. Então os rolamentos é uma peça fundamental pra que não tenha vibração, não tenha desgaste, quanto ao disparo, né? Essa peça, ela sofre grande estresse quando tá disparando, e esses rolamentos absorvem esse estresse sem causar folga. E aqui, vou mostrar pra vocês, aqui é a gearbox aberta. Tá aqui o air nozzle também, que a gente trocou. Essa peça aqui, a gente colocou um air nozzle de metal, tá? Com uma vedação dupla também. O air nozzle da Crytek é um air nozzle de plástico, esse daqui é de metal, vai ter uma durabilidade muito maior, praticamente nunca mais vai precisar trocar um air nozzle, salvo alguma ocorrência que tenha. Aqui, toda a parte de embrenagem da arma, né? Tapete plate, contato de gatilho, fiação, sistema de mosfete da arma, né? Que não permite que a gearbox pare na posição errada, e ocasiona aquele sistema de meio ciclo, que em alguns modelos M4 é, entre aspas, comum, tá certo? Então, o que que a gente tem a dizer da Crytek? É uma arma de extrema precisão, componentes de altíssima qualidade, porém, dá pra melhorar. Você consegue fazer ainda alguns ajustes na arma, pra que ela fique ainda melhor. É uma arma considerada entre as três melhores do mundo, né? Crytek, KWA, ICS, sistema, enfim, a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer uma sistema, mas a gente sabe o que é bom, material de construção, o metal de construção da gearbox, o encaixe dela quando você fecha. Então, existe uma perfeição, existe um trabalho muito bem feito aqui. Então, tudo que existe trabalho que é muito bem feito, custa caro, né? Se você for comparar com uma gearbox V2 normal, aí, não que seja ruim, mas uma gearbox G&G, por exemplo, existe uma diferença de material. Se for comparar com uma gearbox da cima, existe também uma diferença de material. É só as diferenças. O que não pode acontecer é uma gearbox da cima custar a mesma coisa que essa, e essa custar o mesmo valor de uma gearbox da cima. Então, aí sim tem alguma coisa errada. Todas elas têm a sua faixa de 400 FPS, 410 FPS, tem um alcance aí de 70 metros. Você fazendo uma limpeza do cano periódico, você vai sempre ter um alcance bacana da arma. Manutenção de bulking também é muito importante. Quanto mais mole o bulking você colocar, maior a sua precisão. Então, é o efeito Magnus que você vai dar na bolinha, que é o sistema de ropato, né? Que é o giro inverso, a direção do disparo, para gerar sustentabilidade na parte de baixo da bolinha. Enfim, efeito Magnus vocês podem estudar. Tem vários vídeos sobre isso. O bulking, você... Quanto mais mole, mais atrito, mais efeito Magnus. Porém, se você der uma rajada com a arma, ele esquenta e tem tendência a rasgar. Quanto mais mole, ele esquenta mais rápido. E aí, a tendência é rasgar. Quanto mais duro, aí você pode usar o ROF muito alto. Ele não vai rasgar, porém você não vai ter tanta precisão, nem tanto alcance assim. Tá? Então, essa é a parte do bulking que a gente costuma falar. O cano dessa arma, de uma SPR, é um cano de 407 milímetros. A gente vai estar trocando o cano também por um cano de precisão 602, de 407 milímetros também. Vai estar colocando o supressor. E depois a gente mostra essa arma pronta aí numa próxima oportunidade. Vai demorar ainda alguns dias para chegar o restante das peças. Mas a gente pode dizer que essa arma vai voltar aqui só daqui a um ano, um ano e meio, para fazer a revisão só, que deve ser a abertura, a lubrificação de peças e ajuste de folgas. Porque desgaste de equipamento, com toda certeza, não vai ter mais. Tá bom, pessoal? Então, essa é a dica que eu tenho que dar para vocês. Daqui, Gearbox Crytek. Muito bem construída, extremamente leve. Nem parece metal. É um material de altíssima qualidade. Tem aqui as marcas de uso dela já. Vai conseguir ver? Aqui, ó. Embaixo, contato com a pele, enfim. Eu achei bem interessante. É uma das melhores que eu já vi aberto. Nosso armeiro está trabalhando nela. Uma coisa muito importante também. A pessoa se diz armeiro. A pessoa se diz que mexe, que trabalha, que faz, que acontece. Para você poder prestar manutenção num armamento de Airsoft, você tem que ter isso aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Esse documento, certo? Esse documento aqui é um documento, é o CR do Exército Brasileiro, homologando a empresa a trabalhar com armamento de pressão. Seja na venda, seja na exposição, seja na manutenção, na capacitação, no treinamento, na entrega, no transporte e tudo mais. Então, se você é um armeiro, você tem que ter esse documento aqui. Você tem que ser uma pessoa jurídica, certo? E tem que ter esse documento. Se você não tem esse documento e não é uma pessoa jurídica, você não é um armeiro, tá? Você é um fuçador de fundo de quintal. Existem bons armeiros, porém não tem essa documentação. Então, o armeiro tem que ser registrado e legalizado no Exército Brasileiro através de uma empresa ou uma pessoa física consegue também com esse certificado, tá? Lembrando que você tem que dar nota fiscal de tudo que você vende, que você tem que apresentar um relatório e tudo mais. E tá aqui também todos os enquadramentos que tem pra que você possa exercer atividade comercial com armamento de pressão. Armamento de pressão é uma coisa muito séria, né? É um produto controlado do Exército com a sigla TCE. E qualquer empresa que venda ou trabalhe ou exponha ou estande de tiro, né? Estandes em shopping, estandes em loja, tudo isso, tem que ter isso aqui. Então, se a loja que vende Airsoft pra você não tem esse documento, se o armeiro que presta serviço pra você não tem esse documento, acontecer algum problema, o seu armamento é apreendido, tá? Aí você não consegue recuperar ele, porque o seu armamento estava em poder de um terceiro que não tem essa autorização pra poder estar manuseando o armamento. Você pode manusear o seu armamento? Você pode. Você tem a sua nota fiscal? Você pode. Um terceiro pode? Só se tiver esse documento. Isso é uma dica muito importante, que às vezes as pessoas, por falta de conhecimento ou por a empresa não tem o interesse de expor isso ao consumidor final, acaba, não vou dizer enganando, né? Mas acaba deixando de informar o consumidor final, tá? O consumidor final, ele precisa ter algum documento específico pra poder comprar o Airsoft? Nenhum documento. Somente o RG ou o CNH ser maior de 18 anos. E aqui, no caso, a gente ainda adota um comprovante de endereço também, tá? Isso é uma norma nossa, que a gente faz esse controle aqui e nós somos obrigados a guardar por cinco anos essa documentação. Tá bom, pessoal? Essa é uma dica que eu tenho sobre a legalidade da manutenção, sobre legalidade da venda, sobre a legalidade até de praticar o esporte, tá? Se você pratica o esporte em algum campo e você paga pra você praticar o esporte, exige o CR do campo, tá certo? Qualquer pessoa que tem atividade comercial, que lucra em cima disso, tem que ter CR, né? Prática esportiva com atividade de armamento de pressão, locação de armamento de pressão, tem que estar tudo isso previsto. Aconteceu alguma fiscalização? Já aconteceu aqui com a gente e tiver alguma coisa fora do normal, o equipamento é apreendido, o responsável é encaminhado ao órgão competente, vai responder por isso, então é uma coisa muito séria, que os operadores acabam se descuidando desse detalhe. Se tem muita preocupação com a nota fiscal, ah, mas a minha EG tem nota, tudo bem, mas a sua nota não é de uma empresa legalizada, então ela não serve pra nada. Ah, mas eu jogo num campo que eu pago lá 20, 30, 40, 50, 60, não importa quando você paga, eu não tô falando que não deva jogar, não é isso. O esporte é uma atividade lícita, é previsto em lei, qualquer esporte, ele deve ser praticado, qualquer pessoa que proíba a prática de algum esporte tá infringindo uma lei, é um direito constitucional do cidadão praticar um esporte, tá certo? Porém, o esporte com armamento de pressão é controlado, você tem que ter esses cuidados. Você chegar num campo, o campo não tem a devida documentação, houver uma fiscalização nesse campo, o armamento todo é passível de apreensão, e aí os donos vão ou apresentar as notas fiscais, enfim, vai gerar uma dor de cabeça, muito provavelmente vai perder o seu armamento, tá? Mas, então tome bastante cuidado, procurem campos legalizados ou campos que não cobram pra você poder jogar o seu airsoft, se eu não cobro, então não existe atividade comercial, então aí tudo bem, ah, eu tenho uma chácara, tô reunindo meus amigos, não existe cobrança, não existe comércio, não existe nada desse sentido, então tá tudo certo, não tem problema nenhum. Envolver o dinheiro, infelizmente ou felizmente, existem algumas particularidades que têm que ser obedecidas. Se eu concordo ou não, é outra história, porém, a gente aqui preza pela legalidade, como sempre, desde o início, então é assim que a gente trabalha, é assim que a gente mantém todos os nossos negócios, tanto na manutenção, quanto na venda, quanto na prática esportiva, quanto nos campos, quanto na exposição, quanto nos treinamentos, junto às forças de segurança, tudo isso. Tá bom, pessoal? Essa é a dica que eu tenho a dar pra vocês, tá aí uma CryTag aberta que a gente tá fazendo, um forte abraço a todos, e bons jogos aí que o final de semana tá chegando. Um abraço. Tchau. Tchau.